Giovana já está acostumada a ir à escola, mas nesse final de semana contou também com a companhia dos pais e do irmão, uma novidade que agradou a aluna da escola Mário Quintana de Campo Mourão. Ah, muito legal eles participarem, né, num dia aqui na escola. Quem também gostou da visita foi o pai, Luiz Carlos. Eu acho que isso é muito importante, não só o pai ou só a mãe estar participando de um evento. Era bom se toda a família pudesse participar de um evento desse aqui. A visita faz parte do projeto Dia da Família na Escola, onde um dos objetivos é a integração entre pais, alunos, professores e demais funcionários. Um dia para trocar experiência e informações. É um dia que você não está fazendo aquela cobrança, é uma aprendizagem diferente, é um aprendizado totalmente diferenciado da sala de aula, que é a nossa rotina do dia a dia. E durante o Dia da Família na Escola houve também diversas apresentações. Mas, Matheus era só felicidade, e o pai José Roberto estava orgulhoso, afinal, viu o filho se apresentar pela primeira vez no Karatê. Muito emocionante aqui, um ambiente bem descontraído, né, muito bacana. Fico feliz de ver eles aqui, sim, tranquilo aqui, animado. O dia contou ainda com a presença da Secretária de Educação do município e do prefeito da cidade. E foi citado como projeto exemplo a ser seguido pelas demais escolas do município. É um exemplo e é uma proposta que a gente demonstra, expõe, juntamente com a diretora daqui, para que todas as outras escolas também desenvolvam esse mesmo projeto. Tem que parabenizar a professora Verônica, toda a sua equipe de funcionários, parabenizar aqui os pais aqui da comunidade, os alunos. E hoje, os alunos aqui pediram para a diretora Verônica, para trazer o prefeito. E eu vim, não coro da raia, não tem problema não. Mas vou mostrar só um pouquinho da minha habilidade, o toque de bola, você está entendendo? E realizar esse sonho dos nossos jovens aqui, de ter o prefeito como amigo deles, junto aqui na escola. E a programação para esse dia é diferente, foi feita realmente para toda a família. Dicas de saúde, brincadeiras e até artesanato. E se depender da família, esse dia vai acontecer ainda muitas outras vezes. Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão E aí E aí E aí Obrigado.